Um viciado em crack foi preso em flagrante aqui do lado da TV Tarobá na madrugada de hoje. Ele arrombou um comércio e é trocal que foi roubado na boca de fumo. O furto aconteceu em uma imobiliária próxima à avenida JK com atiradentes. O Douglas Ramon de Oliveira, de 22 anos, foi pego em flagrante por policiais militares que faziam patrulhamento no local. Soldado Andresa, ele estava ali com alguns objetos que ele já havia retirado do local? Exatamente. Então, dando continuidade ao lançamento da operação ontem, volta às aulas, os policiais estavam realizando patrulhamento contínuo na área central. E aí eles visualizaram esse indivíduo que estava portando alguns objetos, notebook, o que chamou a atenção dos policiais. Assim que a viatura se aproximou para efetuar a voz de abordagem, esse indivíduo tentou se evadir, deixando para trás esse notebook e uma certa quantia de dinheiro. Todavia, os policiais conseguiram abordar, tiveram êxito na abordagem e puderam constatar que aquele notebook que o rapaz estaria carregando teria sido furtado de uma imobiliária, localizada ali na avenida JK. O Douglas, ele entrou nesse estabelecimento por volta das 5h45 da manhã, inclusive bem próximo à TV Tarobá, e ele disse o que ele faria com esses objetos? A princípio, a informação que ele repassou para os policiais é que ele teria cometido este furto com a intenção de efetuar troca, então, por entorpecentes, devido ao fato de que ele se apresentou como usuário de crack. Então, de acordo com o que ele disse, seria para isso. E olha só, o crack, meu, a hora que bate aquela coceira, o que eles chamam de fissura, né? Até os médicos chamam de fissura. Quando bate aquela fissura, aquela vontade, aquela coisa incontrolável, ele rouba o que tem em casa, se não tem em casa para roubar, se já roubou tudo, ele vai roubar lá fora. O cara é capaz de matar a mãe, como a gente já tem visto por aí, por causa dessa pedra maldita. E eu vou falar um negócio para você, o tráfico só está do jeito que está no Brasil, por falta de vontade política. Por falta de vontade política. Eu não consigo entender, a não ser pelo fato de que gente poderosa certamente está por trás de tudo isso. Porque, cara, não dá para entender. Não dá para entender. Você tem quem manda, você tem polícia, na grande maioria dos casos, salvo raras exceções, o Paraná está recuperando bem a nossa polícia, mas eu não consigo entender que a droga entre pela nossa fronteira seca, que ande 400 quilômetros para chegar em Londrina, que ande 900 para chegar em São Paulo, que ande 1.200 para chegar no Rio de Janeiro, 2.000, 3.000 quilômetros para chegar no restante do Brasil. Na maioria, vinda do Paraguai. E não acabem com isso. Cara, nós estamos vivendo no terceiro milênio, tem avião. Como é que é aquele aviãozinho do controle remoto que fotografa tudo, que tudo vê? Tem helicóptero por aí. Como é que é o nome daquela coisa lá? É drone? Drone. É o pessoal da tecnologia falando lá. É o drone. Milhões e milhões são investidos, rapaz. Eu não consigo entender. Para mim, a única explicação para esse negócio tomar a proporção que tomou é gente poderosa, que tem dinheiro na Suíça, ganhando muita grana em cima das vidas que são ceifadas e das famílias que são destruídas por causa das drogas. Porque vou falar um negócio para você. Para mim, tráfico de drogas e superfaturamento de obras estão ali, ó. Na minha opinião, na minha opinião, vou falar aqui e daí, achou ruim? Não dane-se. São crimes que são praticados pela mesma categoria de gente, se você for ver lá direitinho. Não tem outra explicação, rapaz. Não tem. Pensa junto comigo. Não acabam com o tráfico ou não diminuem para próximo de zero porque não querem. Deixaram tomar conta porque é interessante para muita gente importante. Eu não consigo ver de outro jeito.